Nesse fim de semana, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, recebeu a imprensa regional do Estado na sede do governo, o Palácio dos Leões, em São Luís. Durante 20 minutos, o gestor falou sobre política e os desafios da gestão ao sistema Guanaré de Comunicação. Ele iniciou respondendo sobre os sete anos e três meses de parceria com Flávio Dino. Tudo na vida tem seu momento. Nós tivemos sete anos e três vezes ao lado do governador Flávio Dino como um grande colaborador do governo, ajudando a planejar, ajudando a executar as políticas públicas para melhorar a vida das pessoas, que vai desde o planejamento até o acompanhamento das ações que tem nas secretarias, a fiscalização das obras e até mesmo as inaugurações. Ao longo da última gestão, Brandão assumiu seis vezes o governo do Estado e destaca que o espaço aberto, a mídia regional, também é uma forma de prestar contas. Ele afirma que conhece a gestão pública e que vai zelar pelos recursos públicos. É um momento ímpar, onde a gente abre o Palácio dos Leões para ouvir a imprensa, a imprensa regional. E nós vamos ter uma grande relação com a imprensa regional, faço questão de levar a mensagem do governo, o nosso trabalho, como a gente vai conduzir o Estado do Maranhão, pela experiência que temos. Carlos Brandão também destacou que agora é gestor para mais de sete milhões de maranhenses, tanto para os que o apoiam, quanto para os que vão apontar as demandas a serem realizadas. Independente da questão política partidária, eu tenho que pensar no povo. Nós temos obras, por exemplo, e ações do governo nos 217 municípios. Todos os municípios hoje você tem obra ou ações do governo do Estado. E o nosso projeto vai ser da continuidade. Eu não posso ser governador apenas de uma parte da população ou de uma parte da classe política. Eu tenho que ser governador de todos, independente da questão política e ideológica, eu tenho que governar para todos. Então, assumo o governo sabendo que eu tenho a responsabilidade de cuidar dos 217 municípios, levando melhoria da qualidade de vida para o povo do Maranhão.